Fala galera, meu nome é Joca e você está no canal do Mago do Drink. Hoje a receita é uma cajurósca. Então, você sabe fazer uma cajurósca? Sabe mesmo? Tem certeza? Meu, se você não sabe, vai aprender hoje a minha cajurósca. A cajurósca do Joca. Bora lá, e antes de mais nada, inscreva-se no nosso canal, dá um like nesse vídeo, e bora lá, vamos pra frente, vamos animar. Então, hoje é eu, o Alway, e 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 o Alway. Ó produção, pô, não posso nem ir no banheiro que os caras vêm acabar com tudo. Produção, já deixou tudo pronto pra gente. O que que a gente vai precisar? Tangerina, limão, caju, açúcar, gelo, e vodka. Bora mexer tudo isso numa coqueteleira. Vou passar agora, a quantidade pra vocês. O que que eu tenho aqui, ó? Duas rotelas de limão, dois gomos de tangerina, três rotelas de caju. Ah, curtei dessa forma. Tudo pra coqueteleira, galera. Duas colheres de açúcar. Uma. Duas. Socador. Aperta bem. Até extrair todo o suco da fruta. Três pedras de chino. Aí é... Três. E vamos com uma dose de vodka. Um, dois, três, quatro. A minha dose. Fechou a coqueteleira. Bora bater. Pé-de-pano. Chega mais, meu camarada. Aí, prontinha. Olha que beleza. Pé-de-pano. Você tá estranho, Pé-de-pano? Experimenta aí, meu brother. Você tá precisando ir pra igreja, hein? Pé-de-pano curtiu, galera? Pé-de-pano curtiu? Se você curtiu que nem o pé-de-pano, lança essa na sua festa que você vai se dar bem. Gostou? Curtiu? Dá um like no vídeo. Inscreva-se no nosso canal. Mande suas sugestões. Que nem se beber. Não dirija! Bora!